E aí, pessoal, tudo certo? Gente, a gente não tinha uma meta, mas descobrimos que a gente atingiu a meta. E agora a gente está dobrando essa meta. Vinícius Braun, aqui do meu lado. E hoje, por mais que em Santa Catarina, hoje eu não estou de guia, não. Hoje eu estou de convidado, né, Vinícius? Comvidadíssimo, convidadíssimo, para fazer aquela pescaria. Então, bora lá, estamos indo para a Praia do Sonho. Vamos nessa, galera. Praia do Sonho fica em Palhoça. Vinícius está levando a gente, está, inclusive, dirigindo hoje. Então, partiu para mais uma pescaria. Deise já está aqui atrás com a gente. Dona Larissa também. E bora lá, fazer mais uma pescaria, então, nós dois. Pesca Fácil, Vinícius Braun, juntos e misturados. Bora, galera. Aqui na beirinha, gente. Joguei na beirinha. Joguei aqui na beirinha só para limpar o anzol. Gente do céu, que batida. Olha ali o Papa Terra. Olha aí. Um beijo para o Papa Terra, hein? Olha ali. Olha ali. Olha lá. Tudo bem? Lose em Howl。 Lose em time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab, a slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic, we're not all elastic But maybe there's magic, believe you could have it And I know of sadness, the anxious and panic The infinite vastness of all that is blackness So tell me how will you believe 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 Bom galera, bora começar então nossa pescaria aqui na Praia do Sonho em Palhoça E hoje a gente vai estar utilizando um caniço canchim da Trabuco 4,20m nesse caso eu estou utilizando a ponteira híbrida Ela tem duas ponteiras, uma tubular e uma híbrida Hoje eu estou com a híbrida para dar mais sensibilidade Estou também aqui com um molinete também da Trabuco Um Emery Surf tamanho 8000 Com carretelzinho de teflon cone 45mm Coisa mais linda gente Estou com linha MX Pesca 0.04 Abitola Multifilamento E com arranque cônico também da Trabuco 018-057 E aí ó gente, olha que luxo Aqui ó, homenagem ao Ordelan Que luxo hein Os stopperzinhos aqui também da Trabuco Coisa mais linda E o anzol que a gente está utilizando Os Acura Tamanho 6 Acura Anzolzinho também Trabuco É hora de mandar a nossa linha para a água minha gente Vamos começar essa pescaria então Vamos lá Pessoal Geralmente a Praia do Sonho não corre muito não Mas hoje está um ventinho de lado bem chato Um ventinho nordeste por aqui Botei uma chumbada do tipo pirâmide De 100 graminhas para ver se fixa Mas a linha de multifilamento Sempre sofre bastante influência do vento Então ela fica fazendo aquela curva Aquela barriga de vento Mas deixa ela esticadinha Que ainda assim deve ter alguma sensibilidade Por ser multifilamento Ou então né Pelo menos Mantenha ela relativamente esticada Para o peixe bater e ficar E a gente confere de tempos internos Aí sim, né? Aí sim, né? Aí sim, olha aí. Papaterrinha, da manhã. Papaterrão não, papaterrão. É o que a gente vai buscar agora. Papaterrão a gente vai buscar. Mas tá ótimo, né? Tá bom, bonitinho. Aí sim, ó. Não é à toa que ficou leve no meio do caminho, né? Naquela corrida na frente, vem brigar aqui na beira. Primeira papaterrinha do dia. Tá aí. Pelo menos a minha. Antes que você pegou o coro aqui pro Yossof, hein? Acho que ela foi a parinha do tempo. Olha aí. Tá mais na mão. Aí, ó. É peixe, né? É peixe. É o que importa. É isso aí. Vamos ver o que veio aqui pra gente. Vamos lá, vamos lá. Tá saindo, tá saindo. Aí, ó, pessoal. Olha a curvinotinha saindo pra gente. Primeira curvinotinha do dia. Essa praia aqui é conhecida pelos catatinhos. Aí, ó. Vamos lá. Deixa eu tirar o anzolzinho da boca dela pra mostrar bem direitinho pra vocês. Olha que peixe bonito. Lembra muito o mapa pra terra, pessoal. Lembra muito uma papaterra curvininha, tá? Só que ela não tem aquele bigodinho, aquela barbichinha aqui embaixo que a papaterra tem. Ela não tem. Ela tem uma cor mais prateada pra dourada também. E ela tem barbatanas aqui embaixo bem cortantes aqui, ó. Tem que tomar cuidado com essas barbatanas aqui dela, tá, gente? Pra não se cortar. Vale lembrar, pessoal. A medida da curvina é 25 ou 35. Covini! Covina é 25 ou é 35? 25, né? Isso aqui é uma medida de qualquer jeito. Sabe bem o que vai acontecer, né? Vou botar pra água. Aí, galera, aproveitar e mostrar qual é a escada que eu tô fazendo hoje, ó. Tô aqui com o camarão inteiro. Tira a cabeça. Pode jogar no mar que ele vira comida de peixe. Não tem problema, ó. Vamos descascar ele, ó. Com os dedos você tira a casca bem direitinho. Bonitinho, ó. Perfeito. Tirou a casca dele todinho, gente. Tá aí, ó. Sobrou só a carne do camarão. Aqui tá o nosso espremedor, pessoal. Tem vídeo aqui no canal sobre como usar o espremedor. Vou deixar aqui em cima o cardzinho pra você clicar e assistir depois, tá? Então, ó. Pode espremer. Ele vai até sair pelas bordas. Vou juntar aqui de novo pra dar mais uma espremida. Pra ele ficar mais soltinho ainda, ó. Juntei no meio aqui de novo. Vamos lá. Espremida de número 2. Abriu? Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda isso aqui, pessoal. Carne pura, espremidinha, apetitosa. Vou largar o meu espremedorzinho aqui e vou pegar o nosso escador. Vou separar a quantidade que eu quero aqui, ó. Pronto. Tá bom. Um pouquinho menos da metade eu vou colocar. A gente passa no escador, ó. Bonitinho. Hoje eu tô fazendo uma isca um pouquinho mais generosa, mais carnuda aí, ó. Vem cá já comigo, ó. Vou pegar aqui o nosso anzol, ó. Vou colocar só encostadinho na pontinha, ó. Vou segurar aqui, ó. Olha aqui, ó. O anzol aqui, ó. A ponta dele. Só encostado na pontinha. Não cobre a ponta do anzol, tá, gente? Ele pode chegar bem pertinho, mas não precisa cobrir. E aqui nós vamos passar o nosso elastricô. Sem muita força. Justamente pra não deixar a isca parecendo uma múmia. Ficar mais soltinha, ó. Poucas voltas só pra segurar na hora do arremesso já são suficientes. Prontinho. É só tirar do nosso escador. Olha aí, ó. A pontinha do anzol aparecendo. Não se preocupa, tá? Quando der o arremesso, essa isca vai correr em direção à ponta do anzol, escondendo um pouquinho mais. Ainda assim, uma isca bem fofinha e bem felpudinha. E essa é a escada de camarão que a gente tá fazendo hoje. Tchau. Tchau. Uma Guaivira, irmão. Olha aí, rapaz. Guaivira. Pô, Guaivirazinha bonita. Vinha no camarão ou na manjuva? Camarão. 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 Bonita a Guaivira, rapaz. Primeira que pega. A Guaivira, gente, é muito importante cuidar com as nadaveiras que ela tem em cima e embaixo. Aqui, ó. Essas e essas aqui. Isso aqui espeta que é uma loucura. Cara, e é uma espetada ardida. Ardida, ardida. Fica queimando tua mão depois. A gente avisou, hein? Parabéns, garoto. Vamos lá, vamos lá. Parabéns. Guaivira. Primeira vez que eu capto no rumo. Aí, ó. Olha a briga, olha a briga. Não. Olha que lindo. Olha que carotinha linda. Olha aí, gente. Olha aí, ó. Olha a Larissa aí, gente. Olha, pega aqui. Só toma aqui o filho é teu. Olha a Caratinga. Olha o tamanho da Caratinga. Eu acho que ele não é contra. Não vai fazer lá, mas eu não vou fazer. É. Música Aí ó, é bonzinho, parece, hein? Olha aí, olha o que apareceu Ih, a cobra também Língua grotou, Vini Língua grotou, Vini Só grotei, só brinhei também, né? Só coisa boa, hein? Música Olha o linguadinho, gente Bem pequenininho Deixa eu descer um pouquinho mais aqui pra mostrar Tomara que esteja pegando o áudio Vou até tentar ligar aqui, meu fone Pra ver se a gente consegue Pegar melhor, ele tava leve Achei que não tinha peixe Mas olha aqui, ó Olha o linguadinho Olha que legal o linguado, gente Que legal de perceber como ele realmente tem os dois olhos Do mesmo lado do rosto Olha aqui, ó Ele nada colado no chão Assim, ele tem os dois olhos voltados pra cima Se tu olhar o outro lado dele, ó Ele é outra cor E não tem olho, não tem nada Olha aí, ó Esse aqui tá pequenininho Linguado, chega a mais de 30 quilos 40 quilos Vai voltar pra água, logicamente E esse aqui Veio no pilarezinho de Manjuba Vai, Lari Pegou peixe, Lari Pegou peixe Opa, opa Tá chegando Boa Boa Coisa linda Olha aí Olha o tamanho Está ali Olha a prateada Parabéns, Lari Pegue aí teu peixe, Lari E o irmão Eita Não deixa escapar Não deixa escapar E o irmão Aqui deu uma puxada bonita Correu o freio e tudo aqui Ó, tem peixe Até cantou Eita, rapaz Olha ali, papaterra Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí A irmã vai do lado dele A irmã vai do lado Deu irmã agora Aê Essa também Pega teu peixe Pega, Lari Bonito peixe, hein, hermano Lindo, hein A ideia é pegar o peixe Lindo Cada um com o seu peixe Pegaram um casal, hein Aí, ó Aí, ó Tira a mão da frente Tira a mão da frente Aê A Lari A Lari vai prendendo Tá prendendo 20% de chances de peixe Ou 80% de chances de cobra Como é que eu sei? Cobra não briga Cobra pesa Peixe da cabeçada De ponta de vara Daquelas batidas A cobra não Cobra é só pesado E aqui Tá aquele peso, gente E que peso, gente Aí, ó O que que você acha que é? Cantei a bola Cantei a bola Ó Olha aí, ó Olha a nozeira Olha a nozeira Foi aquela batidinha De fazer cantar molinete Chegou a cantar o freio, gente Vamos ver se ficou, né Parece que tem coisa Ó, curvina Achei que era um papaterra Curvina alta Aí, ó Batidinha boa Essa aqui era responsável Olha aí, ó Tô ouvindo a tia Curvina aqui, hein Mas é lindo Não é gigante Não é grandinha Mas, ó O que vale é a diversão, né Vale é a diversão Vale é a diversão Tá aí, ó Nossa, a cancha vizinha Trabalhando Vendendo hoje, gente O que tá mais linda Varia aí Vendendo essas horas Faz toda a diferença Cada detalhe, gente Acho que achei o lindo Troféu Cocoroca, minha gente Ela sempre aparece pra mim Se ouvir É o rei da papaterra Tua luta com as minhas Cocoroca Vieram me seguir Até na praia do sonho Aí, ó o tamanhão dela Que bonita Aí, ó Coisa mais linda, gente Essa realmente dá uma batida bonita Não tem jeito Vou tirar um exãozinho dela Cocoroquinha vai voltar pra água, minha gente Pois embora Sempre que possível Trate o pesque-solte Não precisa ser sempre Você pode levar um peixinho pra você comer Pra sua família Não tem problema Mas você não precisa levar mais peixe Do que você precisa necessariamente Apenas porque tá pegando Você pode praticar o pesque-solte também, gente É isso aí Consciência ambiental Bom, galera Vamos rapidinho fazer uma leitura Dessa praia que a gente tá pescando Aqui na praia do sonho Na cidade de Palhoça Aqui na Grande Florianópolis Gente Uma praia com águas abrigadas Uma praia que lembra muito Praia de Bahia, né? Pode ver Ali, ó Se vocês olharem Lá depois Aquela praia Lá na frente daquele costão Lá é o costão de Naufragados A praia mais no extremo sul De Florianópolis Então Ela fica bem na frente De Floripa mesmo E fica meio abrigada Aqui com relação às ondas Porém Fica de lado Pro vento nordeste A gente tá com o nordeste hoje E tá pegando bem lateralmente O que dificulta a nossa pescaria Acaba fazendo uma pescaria de curva Aqui Eu aconselho a fazer a pescaria Quando tiver com um vento sul De fraquinho A moderado no máximo Aqui vem de terral E facilita até o seu arremesso Fica muito bom Mas Deu de perceber Que mesmo com o vento Tá saindo peixe Aqui Você consegue pegar peixes Tanto na beirinha Na beirinha mesmo Tô falando dos 20 metros 30 metros Você encontra peixe na meia água também E você encontra peixe também Lá fora No caso Lá fora hoje É o que eu tô encontrando Os maiores espécimes Tá valendo a pena A gente arremessar um pouquinho mais longe A gente tá utilizando O anzol um pouquinho maiorzinho Hoje Pra filtrar um pouquinho Melhor os peixes Ele tá pegando peixe Um pouquinho maior também Mas Nada impede de você Utilizar um anzolzinho Menorzinho Porque Anzol pequeno Também pega peixe grande E gente A isca aqui É muito variada Funciona minhoca Funciona manchuga Funciona corrupto Funciona camarão É bom Você ter uma boa Variedade de isca Quando estiver pescando Aqui na Praia do Sonho Hoje O que tá funcionando melhor É o camarão A gente chegou aqui Com a maré torrada Bem seca Ela tá virando Preenchei agora E foi justamente o momento Que os peixes começaram A encostar um pouquinho mais E essa é a leitura Que a gente faz Dessa nossa pescaria de hoje Aqui na Praia do Sonho Na cidade de Palhoça Gente Vamos aproveitar Isso aqui então Que eu acho Que já tem peixe na linha Vamos ver O que será que é Com essa briga toda? Embagrotei também Embagrotei Tá aí ó Não tinha pegado Nenhum bagre até agora Saiu o meu primeiro de hoje Pelo menos Tá num tamanhozinho legal Gente Gente É de Carapicu Gente Vê se eu posso com isso Fazer o que né Já deu os ovos Voltar pra água né Tchau Tchau Tchau, tchau A curvininha aqui, vou mostrar para ela A curvinotinha, vamos soltar e devolver para ela A curvininha aqui, vamos soltar e devolver para ela É sério Deu um treco Aqui na beirinha Joguei aqui na beirinha Gente do céu, que batida Olha aí Olha aí Olha aí Eu tinha um restinho de filé de garapicu Um restinho de filé de garapicu Eu joguei na beirinha Só para limpar o anzol Olha só Que momento, para tu ver Joguei aqui nos 20 metros Na beirinha Mais uma papaterra Que pescaria, hein? Pala, rapaz Foi para limpar o anzol Para limpar o anzol, tu viu? Cara, joguei bem na beirinha Limpou o anzol da melhor maneira Que limpada de anzol Olha aí Meu Deus Olha a caivira Olha a guavira Olha aí, gente Mal jogou e já pegou Caiu na água Batou o bicho Se revelando aí, hein? Que coisa mais linda Toma que o filho é teu, hein? Encosta a varinha aí no chão Pode encostar Não tem problema, não Vai, tá pescadora, essa Larissa, hein? Vai ali, vai ali Pode vir aqui, mano Tá se revelando Tá se revelando Olha aí Esse aqui eu nem botei no calão direito Porque eu botei E já tinha feito Nem consegui esperar, na verdade Se revelando Eu só arremessei e foi isso Mas agora deu uma batida legal e persistente agora Tem um peso Parece até peso de cobra, na verdade Mas teve batida Se tem batida, a gente vê, né? Vamos atrás Gente, acho que é peixe legal, hein? Foi boa Mas ainda foi boa Foi boa, mas ainda foi boa Vai ali, Pini Mas ainda foi o quê? Foi no filé de carapicu? Foi no filé de carapicu É uma baita, isso Tem um peso maiorzinho do que todas as outras recolhidas Vai ser bonito, mano Então é o troféu Pode ser Pode ser o bagrão bonito É o troféu do dia Ou pode ser um peixinho e uma cobra, como fez Olha que coisa mais linda, gente Olha que coisa mais linda, né? Esse aqui menorzinho, mas tem um tamanho legalzinho já E como pesam, mas como pesam Gente, que pescaria legal Que pescaria incrível, que foi? Mostrei para a foto Mostrei para a foto? As duas Tá aí, ó Olha aí, ó As duas para a foto, pera aí Até virar elas mais aqui assim Então vamos fazer a fotinho aqui, ó Coisa linda, gente Rolou? Vamos soltar, fazer a soltura agora Vamos fazer a soltura Essa aqui eu já solto para a face Deixa eu já soltar ela Deu uma engolidinha Cadê o seguchador? Aí, vamos soltar a primeira Já vai aqui E aí, deu para dentro Ali Tá aqui, ó Tá aqui, ó Aqui? Aqui atrás Passou pelo meu pé Tá aqui a segunda Tá aí, ó Coisa mais linda, gente Vai para a água, vamos lá Vamos lá aqui da soma, vai Oi Vamos ver se eu te pera Aí, ó Reuperou Reuperou Gente Que vídeo incrível, cara E assim, ó Com esse vídeo Com essa curvinha, cara Eu vou encerrando o vídeo por aqui Tu gostou do Secret Point que eu te levei? Maravilhoso Dica do Vinicius Brown Eu que sou o Marezinho Vinicius que me trouxe, gente Aqui você viu estilo aí Nunca tinha vindo pescar aqui Nunca tinha vindo aqui Olha só, gente Uma castela Uma castela Vocês viram uma castela? Olha que bacana Olha aqui, ó Olha a castela Olha ela se abrindo Olha que coisa mais linda, gente Isso é natureza Isso é pescaria? Isso é pescaria, natureza É coisa maravilhosa, gente Vini Obrigado por ter me ajudado aqui, cara Eu que agradeço a sua presença aí Grande presença de nós Obrigado pela parceria Amizade é isso, gente Vini conhecendo essa vinda aqui pra Florianópolis Fomos juntos pra São Paulo Temos várias, né? Várias, várias Várias pescarias E, cara Pode ter certeza Pra mim Que eu tenho um amigo pra toda a vida agora, cara Um parceiro, amigo de festa Pra tudo E a próxima é no Rio Grande do Sul, né? Com certeza Combinado? Combinado Viu, grande Espera Quero ver o senhor numa raia Quero só ver Tô ansioso Quero ver ele fazendo um pouquinho de força Lá na beira do Rio Grande do Sul Gente, se você ainda não se inscreveu No canal do Luiz Subraão Você não sabe o que você tá perdendo Ele já tirou cada raia de 60, 70 quilos Cada papa terra bruta Que é coisa mais linda Então vai ser contigo Então, vamos lá Vinicius Brown Fishing Life é o canal E, claro Já se inscreve aqui também No Pesca Fácil Pra ficar por dentro de todas as dicas De todas as pescarias que a gente faz Tá certo, galera? É isso aí, então Vou ficando por aqui Um grande abraço Ótimas pescarias Valeu, turma Abraço Valeu, galera Deixa um like aí pro irmão Tá? E a gente se vê até breve as pescarias Feito? Tamo junto Valeu, galera Bom, galera Bom, galera Enquanto esse vídeo rola A gente aproveita, é lógico Pra momentos de descontração De curtição De bate-papo Tá todo mundo aqui Os casais na rodinha Tá aqui a Deise A Lari O Vini tá aqui também Vai tá aqui É um dia que fez hoje, né? Mas a gente chegou Pra receber o Vini Quando eles chegaram na nossa casa A gente olhou dentro do carro deles A primeira coisa que a gente viu Não foi nem vara de peça Foi uma prancha Ele trouxe até prancha Pra Santa Catarina Nem citei Nem citei Mas é aquela real, né? Se o cara não traz Ele vai pensar Putz, poderia ter ido naquele dia Ter ido naquele dia Tipo, hoje, aqui, ó Olha quanta onda boa Agradecer, né? O casal Que tá duas semanas Se nos aguentando Nos aturando Não, a gente tem que agradecer A gente tá duas semanas Nos doando tanto conhecimento Tanta felicidade A gente que agradece a estadia Encontramos um casal Nossa, cara metade O casal Vocês que estão assistindo Vocês não fazem ideia Do quanto a gente é parecido, gente Eu parecido com o Vini E a Lari parecida com a Denise Meu Deus do céu É muito parecido, né? Até na altura, né? Até na altura É incrível, é incrível Mas eles esquecem as mesmas coisas em casa Eles só se importam com as mesmas cores É, eu acho que não ia parar por aí, né? Ai, ai Mas tem uma grande diferença aí, cara Eu peço sacola plástica O Vini peça que é cueca Eu peço sacola plástica Ha, 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 ha!